Logo no início, o sedentarismo, porque a gente tá falando só de hérnia, de coluna, mas o que que tá ali do lado? O arcabouço, a musculatura. Então se sua musculatura é mais forte, ela consegue estabilizar muito bem. Se ela tá mais enfraquecida, vai começar a sentir dor. E aí não é só dor por causa da hérnia, é a dor lombar. Então normalmente, tanto a dor lombar como a dor no pescoço, que são os dois lugares da coluna que a gente tem mais movimentação e que a gente usa mais, ela começa a sofrer. Então normalmente a história clássica é assim, ah, eu comecei a ter uma dor no pescoço, mas não deu muita importância, aí depois eu fui aumentando, depois eu senti um formigamento na mão quando eu dormi, aí esse formigamento apareceu com maior frequência, aí meu pescoço começou a doer e aí geralmente trava. Na coluna lombar, a mesma coisa. Aí eu senti uma fisgadinha quando eu fazia atividade física, ou eu sentia fisgadinha quando eu ficava muito tempo em pé, eu saía. Daqui a pouco isso foi aumentando, daqui a pouco começou a irradiar pra perna e de repente a coluna travou, que é o famoso fui movimentar e não consegui sair do lugar. Aham. E isso acontece repetidas vezes, doutor? Normalmente. O que que acontece? O grande problema da hérnia de disco é porque até a década de 80 a gente não tinha nem ressonância, a gente nem sabia. Então as pessoas sentiam dor e deixavam pra lá. Quando chegou a década de 70, 80 e 90, popularizou a ressonância e a gente começou a descobrir por que tanta gente tem essa dor por causa dessas hérnias. E aí a revolução no tratamento, né? As cirurgias melhoraram muito, mas a gente mesmo, o médico às vezes hiperindicava, fazia muita cirurgia. Todo mundo conhece alguém que operou a coluna e ficou pior, né? Sabe essa história? Ah, operou e ficou pior. Havia realmente na medicina uma hiperindicação. Depois a gente foi vendo, poxa, e o tratamento conservador, e a fisioterapia, e a reabilitação, e a fisioterapia também cresceu muito, né? Então os pacientes hoje, eles têm 90% das vezes tratamento conservador. Eu até brinco com o paciente de coluna, que o paciente de coluna é o menos satisfeito com o médico. Porque você fala, não, vou operar, aí ele fica feliz na hora. Depois fala, aí, não operou e ainda tô doendo, tô sentindo dor. Se você opera, diz, ah, não sei se ficou tão bom. Então eu brinco assim com o paciente, porque assim, coluna a gente nasce com e vai usar a vida inteira. E uma vez que você descobre o problema da coluna, não tem jeito, a gente vai envelhecendo e eles vão aparecendo. E doutor, existem tipos? Existem, né? Primeira coisa que a gente fala do tipo é a localização. A gente já falou dos dois locais mais importantes. Cervical, uso de celular, você já imagina o quanto força a nossa coluna. Então a cervical e a lombar, esses são os tipos pela localização. Além disso, tem os tipos, o que que tá acontecendo na nossa coluna, né? Pode ser muscular, então a musculatura, aquela musculatura tensa, fica uma dorzinha, você sente uma fisgada, essa é relativamente mais tranquila, não costuma precisar de cirurgia, nada disso. É postura, reabilitação, né? Quem nunca ficou o dia inteiro e sente aquele pescoço como se fosse um toxicólogo, alguma coisa assim, né? Na lombar, a mesma coisa, né? E tem as que a gente fala e que todo mundo fica mais preocupado, é as cervicobraquialgias, por causa de uma hernia de discos, até passando o modelo ali, fica bem legal.